Agora eu vou mostrar, tem a foto da cantora, da funkeira, Cláudia? Mostra, por favor. A cantora de funk sofreu uma tentativa de assassinato. Esta é a funkeira. Ela conta, MC Samanta, ela conta que estava saindo de uma festa, de um hotel de luxo, ela estava saindo de um hotel de luxo, uma festa num bairro nobre, e a hora que ela estava saindo do local, homens armados passam atirando para matá-la. Ela estava com um namorado. O que chama a atenção, ô Lombardi, é que MC Samanta, essa cantora de funk, ela vem a público e fala assim, estão tentando me matar e eu sei, quem é que está tentando me matar é uma pessoa conhecida. Eu vou falar quem é. É o meu ex-marido. Ela fala abertamente e o ex-marido dela é conhecido, porque ele já foi vereador. Segundo a cantora, quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo não é o Lombardi. Quem está dizendo é ela. Só que ela vai ter que provar também agora. E a investigação vai dizer, quem está tentando matá-la? Ela está numa festa e de repente todo mundo tem que se jogar, porque os bandidos passam atirando e ela está dizendo que foi o ex-marido que mandou matá-la. Vamos assistir a reportagem desta funkeira que por pouco não foi morta. A festa acontecia neste hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A cantora deixava o local com o atual namorado. Em depoimento à polícia, MC Samanta disse que um homem desceu de um carro, efetuou vários disparos em direção ao casal e fugiu. Os dois não se feriram. Os tiros acertaram alguns carros. Um homem que trabalhava no evento e o ajudante ficaram feridos por estilhaços de bala. Por telefone, ele disse que foram momentos de pânico. Foi um susto para mim e para os meus ajudantes. A gente pensou que fosse algum assalto, algo assim. E continuamos escutando os disparos dos tiros. Acho que aproximadamente uns 10, eu não consegui contar direito. Aqui na delegacia, MC Samanta contou que não conhece o atirador. Segundo ela, há dois dias teria recebido um telefonema do ex-marido com ameaças de morte. Isso porque a funkeira teria recorrido à justiça por falta de pagamento da pensão alimentícia da filha de 8 anos do casal. O ex-vereador Cristiano Girão Matias está em liberdade condicional há 9 meses. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por formação de quadrilha e crime eleitoral. Cumpria pena em um presídio federal de segurança máxima em Rondônia. O advogado dele não foi encontrado para falar sobre as acusações da ex-mulher. Samanta tem três passagens pela polícia por ameaça e associação ao crime organizado.